Hey meus amigos, só pra lembrar, esse vídeo é só uma stream, na verdade é um pedaço de uma stream Com um pouco de edição pra deixar um pouco mais interessante e mais fácil de vocês assistirem tranquilamente Então vai ser muito mais simples por causa do meu upload baixo A qualidade vai ser bem menor do que os outros vídeos que normalmente tem no canal Mas nada que impeça de vocês curtirem Então é isso aí, eu vou lá, espero que curtam E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos Essa câmera tá louca pra caramba, olha só, ela fica dando uns zooms esquisitos Mas enfim, sejam muito bem-vindos Tenham um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo E eu tô usando a palavra ótimo demais Então, tem um cartuchinho, vou mostrar ele na câmera aqui Eu peguei, já faz um tempo que eu mostrei esse cartuchinho muito antigo Um vídeo já faz uns meses já Demorou um caramba pra cair aqui esse cartucho Eu acho que eu vou botar uma foto maior aí daqui a pouco Mas enfim, são 360 jogos em um Eu acho que coisa de 15 pila Aqui no Brasil o pessoal vende esses cartuchos por extremamente caro por algum motivo Por algum motivo Lógico, eles tão querendo capitalizar em cima das coisas chinesas Aê Mas enfim, vamos dar uma olhada na lista de jogos Antes de começar a jogar Então, de ar de cara eu tô vendo uns quantos jogos que não são muito fáceis de encontrar Em cartucho separado Tipo Mario 3, o Kirby Adventures Esses dois Turtles aqui também Que são bem chatinhos de encontrar Eu não sei como é que eles fazem pra cair tanto jogo dentro de um cartuchinho só Eu não sei se vão funcionar perfeitamente os jogos Eu não testei Esse cartucho recém chegou E essa câmera tá me dando nos nervos Eu acho que tinha que desativar alguma coisa nela Mas enfim, uma coisa legal que vem nesse cartuchinho é esse port do Samurai Shodown Ele não é um dos melhores portes do universo Só que tipo, antes de eu poder jogar a versão de Mega Drive de Super Nintendo Que é a versão oficial, o port oficial do Samurai Shodown Eu tinha esse cartucho Há muito tempo atrás E eu jogava no Nintendinho Era o jeito que dava Então eu vou deixar a abertura, a abertura é bem legal Essa música aqui é meio estranha Essa música aqui é meio estranha Bem, fora a música que tá bem, bem zoada É uma réplica bem interessante da abertura do Samurai Shodown mesmo E falando em réplica Olha só os personagens repetindo Eu acho que não tem um jogo de luta Eu não peguei o Yukio Ele escolheu sozinho Acho que tinha tempo, mas não mostra o tempo na tela Mas, ok Eu não sei jogar com o Yukio Ainda mais nessa versão aqui Que eu não sei jogar Mas, enfim Como jogar Samurai Shodown com dois botões? Aí é uma questão Vamos brincar Mas eu jogava esse jogo Eu jogava muito esse jogo aqui Caramba Tá, ele deu o rodé de suzão Então isso quer dizer que tem ataques Porque eu tava duvidando Eu achei que era só na porrada mesmo Tipo, faz muito tempo que eu joguei esse jogo Faz muito tempo que eu joguei mesmo assim Tipo Eu não sei fazer nada com o Yukio Nem no Samurai Shodown mesmo Não sei jogar com ele Eu jogava muito de Charlotte E de Nakoruru E tem a Nakoruru nesse jogo Mas eu acho que ela não tem a coruja nesse jogo Infelizmente Eu comprei esse cartuchinho justamente porque eu vi que tinha bastante jogo Bizzarrão, piratão Que eu possa fazer review depois Porque eu gosto de explorar essas coisas Já deu pra notar que a parte dos review daqui São de jogos não licenciados estranhos E eu vi que na capa do cartucho mesmo Já mo... Não, não vi Tem a finalização nesse jogo Tem como tu dá tipo ataque forte no final E ele solta sangue no personagem Tem as imagens dos personagens comemorando Eles fazem a pose de comemoração É um porte bem competente assim Eu só não sei mais julgar Mas é um porte bem competente Se pensar bem que é feito por uma meia dúzia de chinesinho Era Hammer Team? Eu não lembro qual o tamanho da equipe da Hammer Team Hammer Team fez o Somario Pra quem não conhece Aquela versão do Sonic Tem nesse cartucho também Aquela versão do Sonic com o Mario com os tênis do Sonic E é meio bugada Mas é... É todo Sonic 1 Umas misturas de fases E de bônus De outros jogos É um bagulho bem diferente Bem autêntico Digamos de passagem E eu morri Fazer o que? Hey! Seja bem-vinda! E um Feliz... Feliz Natal e tal Eu não sou um cara muito bom de apresentar coisas E jogar ao mesmo tempo Então provavelmente eu vou ficar zoando aqui a coisa toda Mas... Como é que vai as coisas? Como é que eu consigo jogar com a Nakururu Nesse joguinho aqui? Não consegui fazer um ataque ainda Será que é aquela meia-lua meio lagada Do Street Fighter 2 de Nintendinho? Que tem que dar uma meia-lua E depois apertar no botão E esse D-padzinho do Famicom É... É pequenininho É apertar da coisa Deu draw, eu acho A colisão dos personagens é meio estranha Mas os gráficos do joguinho São bem legais Pra um jogo pirata Não só pra um jogo pirata Ele é bonito mesmo Se for contar que é um jogo de Nintendinho O cenário tá bem bonito Vamos usar a técnica de enfiar o personagem no... No canto Ah! Não vai dar mais certo, eu acho Ficou inteligente, do nada Não sei por que o sangue do Romaru é azul, mano Tipo, eu já vi... Olha só que bonita essa imagem Ah, não deu pra ler Não deu pra ver se o inglês tava zoadão Porque... Esses jogos chineses normalmente tem os inglês meio zoadão Nossa, mano Transformar a música do Nakururu num pancadão Eu vou dar mais uma olhada nos outros joguinhos E tal São muitos jogos Vou fazer todo o scroll assim Pra que vocês vejam quantos joguinhos tem aqui E quais os joguinhos que tem aqui Depois eu vou dar uma olhada A full Tô explorando pela primeira vez o cartuchinho mesmo Ele recém chegou, então... Demorou pra caramba pra chegar Aladdin 3 Será que é aquele... É aquele jogo horrível do Magic Carpet? Isso aqui Eu não sei Eu não sei se é o Aladdin Porque tem um Aladdin e Aladdin mesmo Pra Nintendinho Deu até vontade de testar Mas eu acho que é o Magic Carpet Provavelmente é o Magic Carpet Ahm... Metal Fighter é um jogo que eu... Que é piratão também Eu conheço o jogo É um robô meio esquisito lá Voando Alpha Rushing É, tem bastante jogo aqui que eu nunca ouvi falar Vai ter bastante coisa pra fazer review Se tiver jogo bom Aqui, lógico, né? Viste aqui em dois Eu acho que é um jogo terrível Tem uma CG... Ah, é ele mesmo Tem uma CG no início do jogo Mas... Fora isso, o jogo é... Tem umas músicas muito horríveis Esse jogo não é bom Infelizmente Porque essa abertura É bem... Bem pretenciosa É bem pretenciosa É bem pretenciosa mesmo Mas o jogo não é de tudo mal O problema é as músicas dele O problema é as músicas As músicas são... Então os personagens são repetidos também Tu nunca sabe qual os personagens Que tu realmente está escolhendo Olha a boca desse personagem Olha só a boca dele, mano Tá, acabou Eles tentaram simular 3D mesmo Com essa coisa do cenário... Esse paralaxe no cenário aí atrás Essas camadinhas separadas Eu achei até interessante a ideia Eles tentaram Eles realmente tentaram Colocar o Tekken No... No Nintendinho Só que não é uma tarefa muito fácil, né Colocar o Tekken No Nintendinho O personagem às vezes fica Se mexendo sozinho É meio esquisito isso Eu acho que tem uns comandos Que você faz Que o personagem A gente pula E dá dois ataques E aí é muito esquisito O personagem sai... Ó Eu não apertei no D-pad Ele fez tudo isso sozinho Eu apertei só nos dois botões junto Lose Ele faz tudo isso sozinho Quando eu aperto os dois botões Junto Esquisito, mano Esquisito os comandos de jogo Joguei esse jogo faz um tempinho já Era um cartuchinho que veio com O WWE, acho, nele O WWF O WWF Rage, eu acho o nome Só que na verdade não era Era o World Championship Wrestling Só que o nome trocado E vinha esses dois joguinhos no cartucho Estou muito bem E tá, é um joguinho que eu não tinha mais Em cartucho esse Tekken O meu cartucho tinha queimado O cartucho que vinha com o Tekken Jogo Vamos dar uma olhada no... No resto aqui Hmm Flintstones é o jogo que eles usaram Pra fazer o Granddad, né Pra quem não sabe Tem um hack desse jogo muito zoado É, é ele mesmo Joguinho legal, mano Só que ele ficou com uma fama Meio complicada Por causa do... Esse Mario 3 é o Mario 3 mesmo? É, aparentemente só é o Mario 3 Ou é o 3 Bem, vamos jogar 3 É hoje que a gente joga 3 Eita, vou tomar... Vou tomar flag na Nintendo Só por causa da musiquinha Mas vamos ver se mudou alguma coisa nesse jogo Se é só o Mario 3, não Peraí Parece ser o Mario 3 Só os olhos do Mario parecem estar vermelho Eu não sei se é a minha placa de captura Mas olha isso É, eu acho que é a minha placa de captura Acho que é só os pixels Estourado Peraí Transformar Não, não Não, se eu... Se eu dar Strash na imagem Ele vai ficar com o Spectre Rachel zoado Então... Vamo lá Ih, já zoei toda a stream Eee Aí Bora lá Eu acho que é só a minha placa de captura Os olhos do Mario não estão vermelhos Vamos acreditar que... Não faz parte Da... Do... Do fato do cartucho ser um... Um troço chinês bizarro Faz um bom tempo que eu não jogo... Ahm... Mario 3 E como podem ver Eu tô tão ruim como eu sempre fui Esses jogos do Dia Joe Eu nunca parei pra jogar eles Eu nunca tive eles em cartucho também Mas eu sei que são ótimos jogos São ótimos jogos mesmo Bem... A Capcom Capcom nessa época era tipo Garantia de qualidade Eu acho que não tem... Tem pouquíssimos jogos da Capcom ruins Que não entendiam Essas músicas Tá me lembrando do Bionic Comando Bastante Vamos ver como é que tá o chat aqui Opa! Seja bem-vindo Bem... Não tem ROM desse cartucho Porque eu tô rodando direto no NES Então... Eu não sei Realmente não sei Se eu posso... Se eu encontrar a ROM do cartucho dumpada por aí É que eu não tenho as ferramentas pra fazer o dump Mas... Mas... Se eu encontrar eu coloco Tem um... Tem um desses cartuchos que eu tenho Que tem o dump na internet Mas essa aqui eu acho que não tem não Caraca, eu tô... Muito ruim hoje Mas esse joguinho é bem legal Eu... Eu... Nunca parei pra jogar esses jogos do... Do... Jajoke Nunca... Realmente nunca parei pra jogar esses jogos Hey! Aqui é o Pixel do Futuro na edição Como eu notei que pode ficar um pouco cansativo demais Assistir toda a stream numa tacada só Eu vou separar ela em vários vídeos de 15 minutos Aí vai ficar mais tranquilo E de quebra o YouTube vai poder avisar todo mundo Esses vídeos Porque se eu postar só um vídeo Ele provavelmente vai ignorar E não vai mandar notificação pra ninguém A grande maioria dos comentários que eu tenho recebido no meu canal É dizendo que não receberam a notificação do vídeo Então talvez se eu postar stream em várias partes O YouTube pense um pouco melhor E entregue o conteúdo direito Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido até aqui Muito obrigado por se inscrever E até o próximo vídeo Que provavelmente já tá aí Porque eu vou cortar esses vídeos em várias partes Então é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma